Judith? Vem cá. E o Phil? E cadê o Jake? Em casa com a babá. Alan, eu estou acompanhada. Oi, Alan. Phil? Que coincidência. Phil é técnico de futebol do Jake. Phil, você lembra da Judith? Bom, eu... Se liga. Alan, é que... O quê? Se toca. Ai, caramba. Ai, Jesus. Tá bom, vamos indo. Não, não, peraí, 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 peraí. Você tá com o Phil? Como é que você pode sair com o Phil? Olha, ele me convidou. Mas e o papo de ser gay? Você chegou a tentar. Phil, vamos. Olha, Alan, eu espero que não afete a nossa amizade. Não, não me liga. A gente combina. Vamos embora. Eu sei que você construiu o seu deck sem licença. Eu vou denunciar. Caramba, que falso. Que ladrão de mulher e duas caras desgraçadas.